ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Depois de ser condenado por erro médico, Carlos Cury aguarda novos processos. Pelo menos 20 pacientes acusam o cirurgião pelo mesmo crime. Morador de rua é preso, suspeito de latrocínio de motorista de ônibus no mês passado. Aprovados em concurso da SUSAN de 2014, protestam para assumir os cargos. E em frente à sede do governo, a manifestação foi dos educadores. Entre os pedidos, reajuste salarial. Artista plástico amazonense Werner Cotelho, conhecido pela confecção de fantasias no Carnaval e Festival de Parintins, morre vítima de câncer. E hoje é dia mundial de conscientização do autismo. Transtorno afeta uma em cada 160 crianças no mundo, segundo a OMS. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. O morador de rua, suspeito de roubar e depois matar um motorista de ônibus no dia 15 do mês passado, foi preso. Ele levou o celular da vítima e confessou ter vendido por 250 reais. O suspeito já tem quatro passagens pela polícia por furtos e roubos. Boris da Silva, França de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira no centro de Manaus. Segundo a polícia, ele era morador de rua e é suspeito do latrocínio do motorista de ônibus Antônio Bento da Silva Filho, de 48 anos. O crime foi no dia 15 de março, na linha 515. Boris teria anunciado o assalto e pego o celular do motorista, que reagiu. Os dois travaram uma luta corporal. O suspeito pulou do ônibus em movimento. Foi quando a vítima caiu do coletivo, sendo atingida por uma das rodas do veículo e veio a óbito. A polícia chegou ao suspeito por meio das imagens das câmeras de segurança do coletivo. Nelas, é possível ver o momento da ação do criminoso. O homem anuncia o assalto, pega o celular do motorista e desce correndo. Antônio tenta pular em cima dele, mas se desequilibra e cai. No dia do crime, os colegas de profissão revoltados paralisaram três linhas da empresa Expresso Coroado. Eles colocaram fitas pretas nos ônibus, simbolizando luto. Na delegacia, o suspeito confessou à polícia que, antes do ocorrido, teria tentado assaltar outro coletivo. Mas, como estava lotado, desistiu. Ele relatou que ele estava em outro ônibus e aí ele não cometeu o crime, porque haviam muitas pessoas. Ele desceu desse ônibus e entrou nesse ônibus da linha 515. E lá, verificando que haviam poucas pessoas, lá ele cometeu o crime. Logo após o assalto, Boris vendeu o celular do motorista por 250 reais. O suspeito já tem quatro passagens pela polícia, duas por furto e duas por roubo. Ele foi indiciado por latrocínio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. E dois homens foram apresentados hoje. Um deles é suspeito de ter matado um comerciante em Manaus em fevereiro deste ano. Vladimir da Silva Xota, de 27 anos, responde por uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2015. E por descumprimento de medida cautelar, acabou sendo preso na noite desta segunda-feira. Se recusava a ir na justiça para responder pelo crime e acabou tendo sua prisão preventiva decretada. Agora, felizmente, está preso, será encaminhado à cadeia pública e futuramente será julgado por esse crime, por tentativa de homicídio. Em um segundo momento, foi apresentado o vulgo Costelinha. Segundo a polícia, ele faz parte de uma organização criminosa aqui do Estado. E essa organização teria participação no homicídio de um empresário, que aconteceu no dia 14 de fevereiro. O Costelinha foi identificado como Daniel Lima de Assis, de 20 anos. Ele foi preso no dia 23 de março, suspeito de participar do homicídio do comerciante Fabrício Almeida Farias. E conseguimos ver que ele foi mencionado em pelo menos outros três homicídios. Estamos levantando essas informações para passar para vocês com segurança, mas pelo menos outros três ele está sendo citado juntamente com o grupo criminoso ao qual ele faz parte. Daniel foi indiciado por homicídio qualificado e após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Vladimir também será encaminhado para o CDPM. Dois homens foram presos em flagrante, suspeitos de furtar mais de 60 hidrômetros só no mês passado nos bairros Japim e Petrópolis, na zona sul de Manaus. Com eles também foram encontrados 100 gramas de cocaína. Segundo a polícia, eles furtavam para retirar o cobre e revender o material e com o dinheiro arrecadado comprar drogas. Jonas Martins, de 34 anos, e Kennedy Tavares, de 26 anos, vão responder por furto qualificado e tráfico de drogas. A polícia lembra que quem compra esse tipo de material irregular também pode ser preso. A seguir, concursados da Suzã, aprovados em 2014, fazem manifestação para assumir os cargos. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho